A diplomação de Lula está marcada para segunda-feira. A data foi um pedido do PT, aceito pelo TSE, que na verdade pretendia fazer isso só no último dia do prazo, que seria na semana seguinte, mas essa diplomação foi antecipada. E agora, Lula já será o novo presidente do Brasil ou será que ainda tem uma chance dele não se tornar o presidente do Brasil, mesmo com a diplomação? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje e eu espero que você goste. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente se você concorda, se você discorda, se você acha que eu estou certo, que eu estou errado. E mais do que isso, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba aqui mais análises sobre política e marketing político. Afinal, como eu digo sempre, esse aqui é o melhor canal de marketing político e de política do Brasil. Depois do PT pedir a antecipação e o TSE aceitar, a diplomação de Lula está marcada para essa segunda-feira agora. Mas primeiro, a gente precisa entender que a diplomação não significa que Lula se tornará o presidente do Brasil imediatamente. A diplomação serve para a justiça eleitoral atestar que Lula foi efetivamente eleito. Aliás, esse é o penúltimo passo antes dele se tornar presidente. Até porque o antepenúltimo foi dado há poucos dias, quando o tribunal aprovou as contas de Lula e de Alckmin, da campanha dos dois. E assim os declarou eleito. Então, com a diplomação, o Tribunal Superior Eleitoral atesta que Lula foi eleito. E foi por isso que o PT queria tanto a antecipação dessa diplomação, para tentar reduzir os impactos e minimizar os efeitos dos protestos nas portas dos quartéis que não reconhecem o resultado das eleições. Mas apesar da diplomação, Lula só se tornará presidente com a posse, que está marcada para o dia 1º de janeiro. Ou seja, Lula só vira presidente após a cerimônia de posse no Congresso Nacional. A posse ainda inclui o desfile em carro aberto, o discurso de presidente, a subida, a rampa do Planalto. Mas o evento principal é a cerimônia de posse no Congresso. E até lá, Lula será o candidato a presidente eleito e não o presidente da República. E aí, você que é bolsonarista, que está caindo todo dia em fake news de que Lula estaria morto, de que Lula foi substituído por um sósia, um sósia que tem um dedo a mais, deve estar aí pensando. E se Lula morrer ou ficar doente antes da posse? Bolsonaro assume a presidência? Não. A lei prevê que caso Lula morra ou fique doente antes da posse, mas depois da diplomação, quem assume será o vice-eleito Geraldo Alckmin. Inclusive, em outra época, antes dessa Constituição de 1988, aconteceu isso no Brasil, com Tancredo Neves, né? Que quando foi eleito, né? De forma diferente, de maneira indireta, ele foi diplomado, ficou doente e não participou da posse dele, só estava lá o seu vice, o Sarney, né? Que a gente conhece bem. E aí, depois, Tancredo, que muitos acreditavam que já estaria morto antes, morreu oficialmente. E aí, houve uma discussão sobre quem assumiria, né? Quem é que teria o privilégio da sucessão de Tancredo Neves como presidente do Brasil. E aí, a justiça, e deu ganho de causa, né? Concordou que o direito à sucessão era de Sarney, do seu vice. Por mais que Tancredo não estivesse presente na posse, ele foi diplomado, assim como Sarney, e Sarney assumiu até o final do mandato. Outra hipótese que se levantou na época é se o presidente da Câmara dos Deputados, também recém-eleito naquela época, Ulisses Guimarães, também não teria esse direito à posse. Estudou-se, ele não tinha, ou ele tinha menos direito à posse do que o Sarney, que acabou ficando como presidente. O que não aconteceu, e não foi sequer analisado, era a possibilidade de Paulo Maluf, que foi derrotado por Tancredo Neves na eleição, pudesse assumir em seu lugar. Isso sequer passou por aprovação da justiça. Então, se você perguntar pra mim assim, Lucas, tem uma chance do Lula não se tornar presidente mesmo após essa diplomação dessa segunda-feira? Sim, essa chance existe, se ele morrer ou se ele ficar doente. Mas se você me pergunta, Lucas, tem alguma chance de dentro da lei, Bolsonaro continuar ou assumir a presidência? Hoje, não. Somente existiria essa chance caso Lula morresse antes da diplomação, ou seja, não chegasse até segunda-feira, provavelmente o segundo colocado, ou novas eleições seriam convocadas. Mas, apesar disso, há casos recentes de dois prefeitos de Minas Gerais, de Itapiraí e Passa 4, onde os eleitos morreram, um morreu um dia antes da eleição e o outro morreu um dia depois da diplomação, e mesmo assim o vice-eleito assumiu. Ou seja, nem se caso Lula não chegasse até a diplomação, que já é logo mais daqui dois dias, mesmo assim haveria o risco de Bolsonaro não assumir e sequer de ter novas eleições e Alckmin assumir, porque a justiça já decidiu assim recentemente em casos semelhantes. Aliás, para você que pede artigo 142, intervenção federal, ou tenta buscar dentro da legislação brasileira qualquer forma do Bolsonaro tentar impedir a posse do Lula ou continuar no poder, eu já mostrei aqui nesse canal que não há qualquer previsão legal para esse tipo de ação. Como eu já mostrei aqui, Bolsonaro não pode, dentro da lei ou das quatro linhas da Constituição, como ele gosta de dizer, como o Poder Executivo pedir intervenção em qualquer poder que seja autônomo ou independente, como o Judiciário, do qual o TSE faz parte, ou ainda o Legislativo, a Câmara dos Deputados ou o Senado. Não é isso que prevê a tal intervenção federal na Constituição. No caso, a intervenção federal que prevê a Constituição brasileira, que não está no artigo 142, o artigo 142 só fala de como funciona o Exército e de como funciona para entrar, para sair ou para ser expulso do Exército, mas a intervenção federal que está na Constituição, ela fala sobre intervenção federal, o Executivo federal, intervir no Executivo dos entes federativos, dos Estados. Então, assim, o Governo Federal, por exemplo, intervir na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, como já aconteceu. Agora, o Executivo intervir ou fazer uma intervenção federal na Justiça ou no Congresso Nacional, não está na Constituição. Não há previsão legal. Aliás, dentro da nossa legislação, diferente de outros países e até de outros tempos no Brasil, não há qualquer possibilidade do presidente sequer pedir a dissolução do Congresso Nacional. Isso também não existe na lei. Em outros países, há essa previsão. Em outros tempos do Brasil, havia essa previsão. mas não existe mais. Ou seja, Bolsonaro também não pode pedir a dissolução do Congresso e menos ainda do Judiciário se ele quiser estar dentro da lei ou, como ele diz, dentro das quatro linhas da Constituição. Então, se você está defendendo essas medidas de que, ah, não, 142, intervenção, e tenta achar qualquer trecho na lei que Bolsonaro possa impedir a posse de Lula ou Bolsonaro possa não aceitar o resultado das eleições e não deixar o poder ou Bolsonaro não deixe Lula tomar posse, isso não existe dentro da lei. Não perca o seu tempo procurando isso em qualquer trecho de qualquer lei brasileira porque, simplesmente, não existe. Nesse caso, as únicas opções de Bolsonaro seriam golpe de Estado e golpe militar. Independente do que fosse, não é legal, não está dentro da lei, é um golpe. É isso, eu espero que você tenha entendido qual a diferença da posse para a diplomação ou quando Lula efetivamente vira o presidente da República e como não há medidas legais, ou seja, dentro da legislação brasileira para que Bolsonaro possa impedir que Lula assuma, que Lula tome posse ou que Lula se torne presidente. As únicas formas que ele tem estão fora da lei ou, repito, como ele sempre diz, fora das quatro linhas da Constituição. Então, se você está aí nos quartéis esperando chegar uma ordem legal dentro da lei que esteja dentro da Constituição para que alguém impeça a volta do Lula, você não conhece lei e está sendo enganado. muito obrigado por você estar aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, comente esse vídeo, pode me xingar, eu sei que tem um monte de bolsonarista maluco para me xingar, pode me xingar, mas eu não estou nem aí. Mas, faz o seguinte, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba aí notificações das melhores análises de política, de marketing político, de estratégia, o que está acontecendo agora para a gente projetar o futuro da política do nosso país, afinal, esse é o melhor canal de política daqui do YouTube. Muito obrigado e tchau!